Esse é o Três Lagoas, converte o seu primeiro pênalti. O jogo normal, sai o 0-0, Três Lagoas e Militor. Nesse momento, Wando, do time da Militor, vai bater seu primeiro pênalti. É isso aí, o jogo 1-1, Wando, também converte o seu pênalti. Três Lagoas vai para o segundo pênalti. Três Lagoas converte o seu segundo pênalti. O Valtervi vai bater o segundo pênalti da Militor. O Valtervi também converte o seu pênalti, então continuou tudo igual, 2-2. O Três Lagoas vai para a sua terceira penalidade. E você não é desperdício, o Três Lagoas é desperdício do seu terceiro pênalti. Se Militor fazer, tchau Três Lagoas. Então, Dário está com a bola do jogo. Se converter, Militor está classificado para enfrentar Peritoral. É isso aí, Militor se classifica nos pênaltis e vai enfrentar Peritoral ao melhor. Obrigado, Fiol! Boa! 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 Valeu, Matanon! Para o chiffon! Eu quero com o homem e o perdido conmo!